Boa noite a todos, é uma satisfação, nós estamos aqui no Centro Espírita Eurípides Varsamundo, como sempre nas nossas terças-feiras, que é uma alegria recebê-los. Boa noite para o pessoal que nos acompanha pela internet, como sempre a Cida, a Dona Toda, que não pode vir aqui, todo mundo se recorda a Dona Toda, né? Está de repouso, mas daqui a pouco, logo, logo ela estará de volta. Vocês são bem-vindos aqui conosco, lá dois famílias aí atrás, famílias bonitas, né? A Karina, coisa linda, hein? Prestigiando aqui a Casa Eurípides. Pessoal, hoje nós temos ali, a gente acabou de receber pães para doação, olha, vocês podem comprar, porque entrou o pão aqui na Casa Eurípides, já fica purificado. E é o próprio Eurípides que purifica, então, vocês já sabem o poder, né? Tá, o preço, cinco reais, para aqueles que quiserem adquirir os pães. Hoje nós não temos sonhos, quem sabe você vai fazer uma equilíbria, a gente traz ali os sonhos. Nós estamos muito felizes hoje, porque nós teremos um palestrante muito especial. Ele está aí sentado no meio da plateia, o Ivair, que veio nos prestigiar. Ele com a sua lindíssima esposa, essa moça maravilhosa, a qual eles são do Centro Chico Xavier. Quando eu fui fazer palestra no Centro Chico Xavier pela primeira vez, eles me receberam com tanto caim, com tanto amor, que dá vontade até de ficar ali, né? Para vocês verem o amor que eles têm e a espiritualidade que caminha, gente. E hoje eles vieram aqui prestigiar a nossa casa e fazer a palestra para nós. O Ivair, ele vai falar sobre a coragem da fé, né? Interessante o tema. E ele já está acostumado a fazer muitas lives com pessoas muito importantes, né? Renato Pietro, mas aqueles outros nomes, Maria Alves. Então, é muito gostoso a gente receber pessoas tão especiais, tão amigas. A gente agradece muito. Nós estamos com o nosso coração feliz hoje para vocês que estarem aqui. Primeiramente, nós vamos fazer o estudo do livro dos Espíritos, que é um estudo rápido, ao qual os nossos irmãos, que acompanham pela internet, dos nossos grupos, que nós temos o Centro Virtual, com todos os estudos. Ali no Centro Virtual, tem quase duas mil pessoas de todo o Brasil e até fora dele, que acompanham com esses estudos. E esse estudo será hoje a responsabilidade da Fátima Castellano. Mas, primeiramente, vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, fazer a nossa prece, nos prepararmos dentro dessa harmonia maravilhosa. Querido amigo Jesus, irmãos da espiritualidade, equipe de Maria de Nazaré e Orídeos Barça-Nufo. Reunido, Senhor, sempre em teu nome e sob a tua inspiração. Sabemos da sua presença conosco através dos irmãos espirituais. Que o nosso palestrante da noite esteja envolvido nesses ares da intuição, para que assim possa atingir os objetivos da espiritualidade e aos objetivos próprios. E assim, Jesus, todos nós, que, unidos no mesmo pensamento, possamos compreender a mensagem e praticá-la em nosso dia a dia. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, a coração e a assistência. Então, a fase para fazer o estudo do leito dos Espíritos. Eu nem comecei, já comecei a não ser, né, gente? Você chamou? Boa noite a todos. Boa noite a todos. A gente vai continuar fazendo o estudo do livro dos Espíritos, capítulo 4, pluralidade das existências. O item é o 3, encarnação nos diferentes mundos. Aí Kardec pergunta aos Espíritos, por uma conduta perfeita, podemos vencer já nesta vida, todos os graus, e nos tornarmos Espíritos puros, sem passar pelos intermediários? Não, os Espíritos respondem. Pois que o homem julga perfeito, está longe da perfeição. Há qualidades que ele desconhece e nem pode compreender. Pode ser tão perfeito quanto a sua natureza o permita, mas essa não é a perfeição absoluta. Da mesma maneira que uma criança, por mais precoce que seja, deve passar pela juventude antes de chegar à maturidade. E um doente deve passar pela convalecência antes de recuperar a saúde. Além disso, o Espírito deve adiantar-se em conhecimento e moralidade. E se ele não progrediu, senão num sentido, é necessário que o faça em outro, para chegar ao alto da escala. Entretanto, por mais que o homem se adianta na vida presente, menos longas e penosas serão as provas seguintes. Aí tem mais uma, 192A, onde os Espíritos perguntam. O homem pode assegurar-se nessa vida uma existência futura menos cheia de amarguras? O que vocês acham, gente? Pode, né? Sem dúvida. Ele pode abreviar o caminho e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Então, nessa pergunta, a gente realmente, nós não podemos passar de uma vida para, né? No plano que a gente vive hoje, no mundo de expiação de provas, que a gente já progrediu um pouco, né? Porque a gente veio lá, lá era a prima primitiva. Então, você vê, a gente já vem evoluindo. A passos lentos a gente está evoluindo. Mas, nós seguimos uma certa evolução. A própria resposta aqui, ela já está bem clara, né? Mas, é como uma criança que ela entra na pré-escola. Ela não pode mudar da pré-escola, ela não pode acompanhar um aluno que está na faculdade. Ela tem que passar por todas as etapas, né? Como que ela vai ter condição? Ela tem que passar por todas as experiências. Um espírito, ele não tem como, em apenas uma existência, vivenciar todas as experiências necessárias para se tornar um espírito perfeito. Acho que deu bem para entender, né, gente? Que Deus nos abençoe. Agora, vamos chamar o Ivair. Seja bem-vindo. Pessoal, muito boa noite. Boa noite. Primeiro, graças a Deus, a Jesus. Que é que eu é bom. Pode ser? Tá bom. Aos mentores dessa casa aqui. A gente tem essa, a Maria, pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui com vocês hoje, viu? E vamos aprender juntos, né? Acho que saiu de novo. É. Todo mundo. Saiu de novo. Olha, eu vou lendo aqui, né? Porque agora, como é que é? Estou aqui, não? Estou deixando. Olha. Estou fechando aqui. Aí. Pessoal, hoje a gente vai falar, então, do capítulo 24, né? Do Evangelho, segundo o Espiritismo. Não pôr a candeia, que eu acho que não é o quê? Ah, pessoal, boa noite também, pessoal, que está assistindo a gente aí de online, não é? Não é, não é? Sim. É. Vamos falar, então, sobre a coragem da fé, né? Vamos aprender juntos aí. Vamos lá, pessoal. Tá. A palavra fé, a palavra fé tem a origem do grego, piscin, que indica a noção de acreditar, no latim fictis, que remete para uma atitude de fidelidade, coragem, moral forte, perante o perigo, os índios, os índios, os índios, o bravô, intrepidez, firmeza de espírito, para enfrentar situações emocionais ou moralmente difíceis. Aí, pessoal, os médicos perguntam o que então emana, né? No livro Consolador. Por descear definir-se o que é ter fé, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina, da personalidade. O que é conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido, traduzindo a certeza da existência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina no coração, que significa a humildade hereditora, que edifica o íntimo do Espírito, a disposição sincera do discípulo. Relativamente, alfaça-se no escravo a vontade do Senhor. Então, vamos lá. O capítulo 13, então, do nosso Evangelho de Segundo Espiritismo, traz o seguinte, diz ele. Tudo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que estava no céu. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que estava no céu. Mateus 10, 32, 33. Por quê? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhar a dele, quando vier na sua majestade, na de seu Pai e dos seus santos anos. Lucas 9, 26. Então, pessoal, isso é o que os evangelistas deixavam. Kardec faz, então, o comentário dele, o comentário dele é esse, do tema nosso, a coragem da fé. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque a prova de dignidade que enfrentava os perigos, as percepções, as discussões e até mesmo os ou simples sacados, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar, abertamente, ideias que não são admitidas por todos. Nisso, como em tudo, o comércio está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem adiverem. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há casos em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir do momento do combate. Jesus estigmatiza essa covardia motocânica ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que, se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquele que renegará o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está no céu o que o confessar diante dos homens. Em outros termos, aqueles que temerem confessar seus discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão, assim, as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que ele possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. No capítulo 16, o mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e a aplicação da doutrina do Evangelho, aí eles também se dirigem a essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra, porque poderão na vida espiritual os frutos da coragem ou da sua fraqueza. Então, pessoal, no livro, antes que a gente dissertar alguma coisa, no livro A Coragem da Terra, de Carlos Abacel, olha o que nos fala em São Bezerra de Menezes. Não recueis antes as provas que são necessárias ao amor e lamento. Sustentai a coragem na luta, consciente de que toda conquista nos domínios do Espírito reclama esforços e sacrifícios continuados. Ninguém acende ao sismo de passos presos da retaguarda. A doutrina espírita liberta o pensamento para que não percais de vista os trajetórios do Cristo. Não ouvi-lhes que a obra da redenção humana nos respeitam a cada Espírito em particular. A hora do testemunho é uma hora solitária. Se alguém quer ver o após-vindo, a si mesmo se negue, tome a sua luz e siga. Pode chamar? Pode. Não puxa a linha aí. Bom, pessoal, então a gente vai falar alguma coisa assim, para a gente entender, para uma coragem da vida. Vamos começar com Moisés, mais ou menos há 3 mil anos atrás, liberta o povo hebreu da escravidão dos egípcios. Então, você imagina esse povo há 3.200 anos atrás, mais ou menos, como é que era esse povo, a cultura desse povo. Então, Moisés precisou ali criar, ter alguns refúgios ali, para poder controlar esse povo, o índice desse povo. Então, ele criou um deus ali, de justiça, um deus de guerra, um deus do exército e tal, para que ele pudesse controlar esse povo. Depois, mais ou menos, 1.200 anos depois de Moisés, então, nasce o nosso mestre, bem Jesus, que desce das mais altas esferas, para vir aqui na Terra, para nos trazer todos os ensinamentos que ele nos trouxe. Aí, eu sempre me perguntava, sabe, por que Jesus veio justamente naquela época? Aí, a resposta que eu encontrei, né, Guadalupe? Você quer que eu dizia? É, também. Não, ele pode estar no seu posto. Mas eu fico aqui, Márcia. Se você quiser dizer, eu fico de novo. Aí, eu falei assim, bom, por que será que ele veio, então? Eu acredito que ele veio naquela época, porque Jesus, assim, Jesus é um Espírito, como é a pessoa? Cristo. Conhece a evolução dos Espíritos, ele sabe? Essa caminhada que a gente vai ter que caminhar aí, desde, né, dos reis, se a gente passou, general, vegetal, animal, né, quando passamos pelo planeta que me digo, como a Maria falou e tal. Então, Jesus vem ali no momento em que ele fala, bom, agora a humanidade da Terra vai iniciar provas e ações, mais ou menos, ali, no início, onde você começa a já ter o seu livre-arbítrio, onde você consegue escolher, entender o que é certo, o que é errado, o que é bem ou mal, né? Então, o mestre vem ali naquele momento e é perseguido, né, preso, torturado, né, humilhado e crucificado. Essa barbárie foi Jesus. Mas, enfim, Jesus, antes de vir, né, ele enviou Espíritos, né, tem mais, eu falo no livro Consolador, que Jesus é o nosso arquiteto, né, então ele que programou todo, quando ele, quando ele assume o compromisso com Deus, né, de nenhum morrer a se perderá, né, de nenhum morrer a se perderá, se o resto falou, né. Então, ele assumiu esse compromisso com o pai. Então, pessoal, Jesus enviou Espíritos antes da vinda dele, durante, né, a vinda dele e após a vinda dele. Bom, aí, então, Estêvão, né, que não conheceu Jesus, né, Estêvão era de Coríntia, na Grécia, né, foi ali para nós o primeiro março do cristianismo, né, ele foi também passado, pior que pelos próprios judeus, né, o mar mais radical ali, os tribos, os fariseus, né, os salvos de tarde, né, foi também condenado injustamente, apedrejado, né, e, continuou, né, pessoal, essa perseguição em cima dos cristãos, né, eu sinto, esse fato, eles terem a coragem na fé, porque naquela época você ter coragem na fé, era você realmente perder a vida mesmo, né, Estêvão fala, antes dele morrer, que era pra ele, era um orgulho morrer por Jesus, né, mas ele sabia que tinha salvação, né, e que aquilo era a pedra, né, existia, claro, o significado, né, após ele morrer, porque também depois os romanos, pessoal, eles não eram, eles não ligavam muito nessa questão da religião, isso é uma religião deles, né, a não ser heróis, um tempo lá, que depois acaba matando, né, o Tiago, o mundo de apóstolo, mas eles não eram muito assim, de se importar com o que os judeus, né, acreditavam, deixavam de acreditar, eram mais os judeus mesmo, os fariseus, os escritores, que não reconheciam Jesus como o Messias, né, e eles, então, admitiam o Jesus, então, caçavam os povos judeus, caçando judeus ali, perseguindo, matando, e tal, mas, quando, pra nós, quer dizer, quando o Nero, então, coloca fogo em Roma, né, ele vê que sai do contorno, todo aquele fogo, ele, como é que ele faz, como que eu vou voltar agora em Roma, esse fogo vai me entregar, e ele ouve, então, um pouco de chicanagem, que foram os cristãos e tal, e ele pega, como que eu vou me safar, né, ele acusa, então, os cristãos, que foram lá em Roma, e ele começa aquela caçada, e os romanos, então, também começam a caçar os cristãos, né, e começam, então, a matar os cristãos, e principalmente na pessoa de Paulo de Tarso, ali, né, que era um dos, né, o maior ali na época, e ele, ele, né, os apóstolos, e tal. E o que aconteceu, né, pessoal, eles, era como, por exemplo, que a gente tinha, pra gente sentir, como aquele povo tinha uma coragem na fé, porque, como, vamos por, você vai fazer um exame, um curso que você gosta muito, por exemplo, de medicina, e você acaba a prova, aí, você fala, eu tenho certeza que o paciente, eu vou ser médico, né, e os cristãos, eles tinham certeza, ali, que a todos eles eram caçados nas sapatundas, eram levados para as arenas, para serem mortos, ali, pelas feras, né, eles eram tranquilos, claro, uns ou outros negavam o Cristo, ali, aos fogos, e tal, mas era de maioria, não, eles afirmavam, né, a fé no cristianismo, a fé em Jesus, e iam ser jogados, ali, pros animais, pras feras, né, inclusive, a escola de França de Cusa, né, e elas, eles cantavam, inclusive, se serem, né, jogados, as feras, e tal, um soldado chega e pergunta pra ela, falou, e outro, esse Deus de vocês só ensinou vocês a morrer? Aí, ela olha pro soldado e fala, não, ele nos ensinou a amar os caminhos, né, então, era aquela coisa assim, existia uma certeza, que eles tinham uma energia tão grande, que Jesus não precisava parar ali, é ele, né, então, dali eles tinham uma grande polícia, né, porque no livro do Paulo de Estêvão, o Alemão anunciou no final do livro, enquanto Paulo era enabitado, ele chega no plano espiritual que ele é recebido, por Jesus, por Estêvão, por Abigail, por todos aqueles martes, né, que morreram, no livro que fala que eles foram levados, né, pessoal, às feras superiores, tal, e aí a gente fica aí naquela pergunta, e nós, porque nós ainda estamos reencarnados, né, quem será que a gente foi nesse período aí? Né, os soldados, os mandos, ou no mínimo, aquele pessoal que ficava lá, lá, curtindo ali, torcendo, né, a hora que uma fera comia uma ali, é, 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 porque a gente ainda estava reencarnando, né, se os martes já se levaram, não seria mais necessário encarnado no mundo de provas e expiações, né, porque existe, encarnam, é, reencarnam os espíritos superiores aqui no nosso mundo, né, mas geralmente eles são, né, e se nós estamos reencarnados e não estamos em missão, a gente já mais ou menos sabe quem a gente é, foi, né, dá pra ter uma ideia. Mas então, pessoal, essa perseguição, então, em cima dos cristãos, né, verbalizando, e tal, antes de eu entrar na outra parte, vou contar um detalhe, não sei se vocês sabem, é, quem acreditava em Jesus, depois da passagem de Jesus, da Constituição, eram chamados de seguidores do caminho, tá, não eram chamados de cristãos, é, só em Antioquia, quando Barnabé funda a igreja de Antioquia, né, de Paulo de Itália, chega lá um rapaz chamado Lucas, né, que depois, mais tarde, ele vai virar um dos evangelistas. Ele aprende, então, se, né, se converte ao cristianismo, como ele era médico, ele estava embora, não podia ficar muito tempo numa cidade. Então, no discurso de despedida dele, ele sugere, então, que se chamassem, então, os seguidores do caminho de cristãos, cinco anos de quarenta e cinco, né, que eu de Cristo, não sei, né, ao céu, né, pelo menos. E a ideia, então, foi aceita por todos os apóstolos, então, a partir daí que nós estávamos a ser chamados, então, de cristãos, né, então, vamos lá. Aí, pessoal, é, 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 continuava essa perseguição, né, dos cristãos, os fazeus, os romanos e aquela verdade. Porém, o que aconteceu em 325, né, que um imperador foi chamado Constantino, que ele pensava assim, bom, pô, a gente mata cristão, mata cristão e não acaba por cristão, né, dos cristãos, né, é uma revelação, né, Jesus veio trazer a revelação, não é nada, na verdade jamais se acaba, né. Ele, então, o que ele pensa? Até, pessoal, uma questão de militarismo mesmo, de exército, para que manter esse Roma, como o império, né, o maior império ali, ele falou, vamos aumentar as fileiras do nosso exército, esses judeus, né, vamos recrutar esse pessoal lá. Ele, então, cria a igreja apostólica romana, né, e aí, o que ele faz? Ele romaniza o cristianismo. E, finalmente, ele romaniza o cristianismo. Ele criou santos, né, aí, para que ele não deixasse os fariseus, os espíritos de fora, ele criou o céu, o inferno, o pecado, né, toda aquela coisa. E, era até, assim, a gente fala assim, pô, será que ele se converteu, realmente, ao cristianismo, o Constantino, né, mas aí a gente vai procurar ler, vai saber, e depois que ele, praticamente, cria, né, essa igreja apostólica romana, ele continua a perseguir os cristãos, se não, né, se converteu, assim, a essa religião dele. Inclusive, então, na época, existiam os cartas, os homens que ele conhece, eles eram um povo, assim, bem espiritualizados, né, eles acreditaram em internação, eles acreditaram? Não. Mais ou menos como nós, espíritas, somos todos, né, e eles dão minhas cruzadas, para que caçassem esse pessoal aí, matassem, né, e eles vão atrás, eles vão, eles querem desimar os cártaros e tal. E eu sei que, no final, abertudo, eles estavam, é, a última resistência dos cártaros ali, eles cercam eles numa igreja chamada Maril de Manalena, e dentro dessa igreja existia tanto, existia tanto os cártaros, como também existiam os, né, com os ortodoxos, né, dessa igreja, né, romana. E eles falam, e agora, como é que a gente vai fazer, né, tá tudo misturado aqui, os cártaros com os, né, com os da igreja apostólica romana, vão perguntar para o Papa, porque o Papa nos fala, né, poderiam matar os cártaros, porque quando se cria céu, inferno, Deus, diabo, os cártaros passavam a ser o diabo, né, de Deus, era só o pessoal da igreja ali que o Constantino criou. E o Papa fala, então, mata todos, Deus saberá quem era da carta e quem era, né, da apostólica romana e tal. Então, pessoal, não é bem crítica, nada mais é a história que realmente aconteceu. Então, antigamente, os cristãos morreram, eles exerciam a coragem da fé, com a vida mesmo, né, com a vida. E tudo o passado, isso aí, antes, né, claro, quando Jesus vem, né, que nos sofre, toda a percepção que a gente sabe, mas traz todos os ensinamentos para nós, e também falava com o povo, né, duas, três, dois, mil anos atrás, né, tanto que um dos apóstolos, só Levi, né, acho que muito, sabia ler e escrever, e ele, então, promete ao Consulador, para nós, que ele envia o Consulador. Então, em 1857, né, vem a luz do Espírito, vem a luz que está na humanidade, né, o livro dos Espíritos, né, através da Alain Kardec. E o Espírito de verdade fala, então, para a Alain Kardec, né, bom, você foi escolhido para modificar a luz dos Espíritos, mas você pode recusar, né, também que não recusou, né, mas com certeza, talvez, se eu não perdi, né, poderia se modificar, mas o Cardec fez um bom trabalho, né, pessoal. Então, pessoal, é assim, desde o último, ninguém é obrigado a nada, né, porque a gente tem nosso livro aqui. Então, desde o início, Jesus enviou Espíritos para nós, né, para nos auxiliar nessa nossa evolução, nessa trajetória evolutiva que a gente vive, né, e alguns Espíritos falharam na missão, e todos, né, assim, mas Deus não conseguiu a compreensão, né, porque Espírito mesmo não falha da qualidade de Jesus, esses não falham mesmo, esses não erram, nem que, né, quase o dia que eu resolviava, que eu entendi por ele, né, mas pode até dar para o que quiser, que Jesus não falha. Mas os outros Espíritos, que não ainda chegamos na condição dele, são dos padres, sim, né, que a gente esquece e tal. Então, eles falhavam. Eu até acredito, eu não lixo em lugar nenhum, mas eu acredito que nem podemos ter falhado, né, porque nem podemos, quando ele sai a encontrar com Jesus, ele afirma reconhecer que Jesus era o Messias, ele afirma saber que Jesus era enviado de Deus. Então, ele vai, amor, não se escondido, porque se ele fala, isso é alguém que vê ao lado de Jesus, né, você morre. Então, ele mereceu a coragem da fé. E, o que que ele faz? Ao encontrar com Jesus, ele fala a Mestre, Jesus fala para ele, né, pra se chegar ao reino de Deus, né, nascer, viver e morrer de novo. Só que ele teve, não teve a coragem da fé de chegar no cenário e falar lá para os pagarás. Pessoal, eu acho que a gente encerrou. Jesus realmente é o Messias, né. Vamos, então, né, ouvir problemas que ele tem pra falar, né, antes de caçar e fazer toda aquela barbá que quiser com Jesus, mas ele não teve coragem da fé. Pedro, Simão Pedro, né, quando fala pra Jesus assim, Senhor, eu, o tio morro, né, eu mato, eu sou preso. Aí Jesus fala a Pedro. Pô, Pedro, antes de caçar, né, quando saiu com Jesus, ele me negou três vezes, né. Claro que depois dele se arrepende, né, e ele, Paulo de Tarso ali, a gente tinha sido os dois maiores apóstolos, né, Paulo não andou com Jesus, mas considerado, né, apóstolo. Então, Pedro se arrepende, né, funda, né, a primeira igreja, na verdade, né, na linha, que recebia, né, trovas, nuvas. Pessoal, alguém, né, excluído e que ali se pregava, então, os primeiros ensinamentos de Jesus. Então, Pedro se arrependeu e quando foi morto também pede para que se crucifica em ele, né, de ponta cabeça, que ele não era digno de morrer como essa, né. Então, mas falhou, né, mas ele não teve a coragem da fé no momento inédito. Falando sobre Paulo, né, então vamos falar sobre Saulo, que é um perseguidor, né, perseguiu, pendejou esse erro, mas aí é o caminho de Damasco, porque esquece esses espíritos, pessoal, eu acredito que não seja ali de momento. Então, né, a vinda de Jesus foi muito amada, né, muito elaborada, por isso que eu falei que muitos vieram, né, que muitos falhavam a missão, e muitos, graças a Deus, acertavam a missão. O espírito da, 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 de Estrela, como de Paulo de Itália, não foi dada essa responsabilidade para eles nessa encarnação, foi uma coisa, né, combinada antes. E Saulo, então, perseguindo os cristãos, e no caminho de Damasco ali, Jesus aparece para ele, né, e ele lembra ele do Saulo. O que é isso? O que você está fazendo, meu irmão? Pô, a gente confiou hoje, você, dentro da submissão, ele vai, né, se transforma, né, Paulo de Itália, leva a nossa, a Boa Nova, em tantos lugares, né, conhecidos na época, e talvez ali, acho que, com orgulho de Jesus, depois que ele encontra com o Saulo ali, né, na Caneira Más, que conversa com o Saulo, é dele ter se mantido, Paulo, ter voltado a ser Saulo, e ter realmente se transformado, e caminhado, e levado, né, e ter exercido realmente a coragem da fé, porque, é difícil, pessoal, ele é o Saulo, sabe, né, família muito rica, prestígio, doutor da lei, quem será que abandona tudo isso, né, para viver como ele viveu, a partir do momento que ele, né, começa a, se converte ao cristianismo, né, Francisco de Assis, né, que era um bom divã, e até uma certa idade, e quando sente Jesus, né, e o pai, que também tinha muito dinheiro, um dia ele, na loja lá do pai, entra o mendigo, vai pedir um dinheiro, e ele ficava gritando, com esse mendigo, e aquilo dói tanto nele, que ele fica tão assim, que ele vai correndo atrás dele, desse mendigo, acaba dando uma proeta lá, um plano, pô, e aí ele começa a julgar, esse pessoal, né, e o pai descobre, o pai não quer, fala, pô, tá pegando dinheiro na loja, pra mudar uma foto, e vai reclamar na igreja, né, dele, e aí a igreja, ele faz, e ele acaba tirando a roupa, pessoal, tirando a roupa mesmo, entrega o pai ali, e fala, tem os seus dentes, tem materiais, tudo que você tem, toda a herança que você tem, não vai fazer nada de pé, né, eu realmente, fosse que Jesus, ele entrega a roupa, de um jardineiro, de um caro lá da igreja, se deve estar em caminho, a pergunta mais remota do pai, né, e quantas coisas boas, né, Francisco de Assis fez pra nós, pra humanidade, é, exerceu a coragem na terra, né, aí pessoal, vamos agora, então, mais aqui pro nosso, pro nosso tempo agora, né, como a gente vai vendo, que exercer a coragem da fé, tá mudando, né, antigamente se matavam, se davam a vida, sei lá, por, né, e demonstravam a coragem da fé, morrendo, realmente, hoje, deixando o bem, né, deixando aquelas coisas prontas, vamos aqui pra nossa época, hoje, né, o marido, a mulher chega com a mulher, e fala, amor, vamos lá, não sei, porque a família vive, de Barça Mufo, né, hoje aparece com o Marido, aquele que faz live lá, ela vai falar, mas, se fosse a palestra da Maria, eu e eu, tem a cabeça da novela, né, que a, a matriz lá vai virar onça, né, eu não sei, eu não assisto, mas a gente vê, de vez em quando, nos sociais, né, e a repetição dela, né, tá lembrando, não, nem se você, não vai ler, eu vou perder a minha novela, não vai pensar, né, aí eu, eu passo uma aula, a mulher chega com o marido, e fala, vamos lá, de centro espírita, na família dele, do Barça Mufo, e o Bahia vai estar lá, vamos fazer uma conversa, com o outro, ah, hoje, hoje tem o jogo do meu time, eu vou, eu vou, né, lá, bem na horária do jogo do meu time, mas vamos fazer o seguinte, vai, já que, que aparece, começa às oito, o jogo acaba às oito, né, é o tempo, mais ou menos, da vida eu não trocar, não sei o que lá, se a gente já fica pronta, a gente pega o carro, mas chega a hora do passe, porque eu estou precisando tomar um passe, né, é bem difícil, né, pessoal, então, pessoal, cadê a coragem na série, né, desse pessoal, que não abre mão de assistir um jogo, ou de assistir uma novela, olha, os tempos não dava, hoje a gente não é, mas você sabe, dá a sua vida, para você ter coragem, você, mas Deus não pede nem de tanta coisa para nós, né, quando você vinha assistir uma palestra, tomar um passe, ajudar numa casa espírita, porque, como tem serviço dentro de uma casa espírita, né, mas a gente sabe, para todo mundo, se todo mundo só sabe, eu preciso, eu quero ajudar, tem, né, mas, sabe, falta coragem, falta coragem, a gente precisa ter, é, falar, eu sou cristão, tá, eu sou cristão, mas eu não deixo de ver o jogo, para mim, no certo, se eu não deixo de, de inésse, a novela, é complicado, você precisa começar a rever, esses conceitos, e aí, tem uma historinha, outra história, que, eu conto, quando, vocês sabem, depois, eu vou contar, a gente conta, uma historinha, encarna aqui na nossa palestra, né, que tinha um casal, e o marido, assim, ele, eu não sei qual é a igreja, eu não sei, uma das igrejas que, que recebe, né, parece que tem umas igrejas que pagam, né, Jesus deixou bem claro, aí de graça, que de graça recebeu, eu sei que ele aspirava a um cargo dentro dessa igreja, e eu chamava um cargo lá, e parece que o dinheiro era bom, e tal, só quem não recebeu o espírito, é, nós não recebemos, mas recebemos tanto, mas espiritualmente, mas a gente recebe tanto espiritualmente, só a salvação já fica ótimo, né, aí, só que se levar, mas a gente não tem que, se esse lado daqui já ficou bom, né, então, né, e ele não foi escolhido, pessoal, não escolheram ele, mas se não fosse o meio que ele caiu, ele ficou irado, né, ele já estava até gastando por conta, porque, pô, o carro não é o carro, né, vou começar a cair na batida, não sei como, ele, ele se irou com aquele pessoal, tal, e a esposa, então, falando pra ele, né, falando aquilo, você não gosta muito da minha família, vai ser uma parte da minha família que é espírito, né, como conhecer um centro espírita, de repente, pô, que tem demais essa preconceito da mãe, ele acaba aceitando, não é, então, ele insistia, ele acaba aceitando, porém, pessoal, ele faz algumas exigências, né, queria ser um bairro, um outro bairro, né, mas eu vou pegar o livro, ele saia da casa dele, perto do outro dele, cabia, a Bíblia, e 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 pegava o ônibus, chegava o ônibus, chegava o ônibus, eles colocavam a Bíblia dentro do meu povo, e também não tem nada, mas ele está com a Bíblia dentro dos seus filhos, que é tão, a Bíblia é um livro tão, né, maravilhoso, de tantos ensinamentos, né, a gente sabe que algumas coisas são alegorias, mas, quantos ensinamentos, né, a Bíblia não está, o Tato assistia para fazer palestras, não é uma Bíblia, não é? Então, para nós não é um conceitado demais, né, acho que se nós entrarmos no Evangelho, sempre no Espiritismo lá, dá boa, né, mas para nós, eles não precisariam entrar com a Bíblia, não tem problema, mas, enfim, para sair é a mesma coisa, eles tinham, quando chegavam, eles pegavam a Bíblia, chegavam ali em casa, para o pessoal ver, e achavam, eles continuam, devem ter mudado de igreja, né, então, né, pessoal, dá-me a coragem, se você não consegue, né, falar a fé que você propensa, né, porque eu sou espírita com muito orgulho mesmo, tem uma, é, comigo que aquela água cristalina que Jesus trouxe, aquela mensagem que Jesus trouxe, o Espiritismo está recatando, né, quando Constantino, os romanos, mancharam com sangue, da nossa terra, né, de tantos cristãos, que montaram, barbaramente, que sujaram, contaminaram essa água, tá aí o cristianismo, né, o Espiritismo, hoje, tá tá limpando, tá trazendo de novo essa água, ali, e que a gente possa estar bebendo, que possa estar aprendendo, que possa estar, hoje, evoluindo, descobrir tanta coisa, que a gente hoje sabe, que, né, não tem como, não tem como, tecido aquilo, né, então, vamos lá, né, pessoal, o que fala, com a Anan Kardec, dos Espíritas, precisamos, enfim, né, é conhecer, falar, eu sou espírita, sem ter vergonha nenhuma, não é tua vergonha, somos um corpo tão abençoado, um corpo tão bom, né, as pessoas, eu não já ouviu tanta gente falar, é pessoalmente, Paulo dos Espíritas, né, mas o senhor que vai levar sopa à noite, comigo, pessoal, é o Espíritas, você vê que os outros, mas também não estavam falando mal, não é, pessoal, é o Graúdo Castor, só que a gente também tem que defender o nosso, né, mas pode ligar, para a gente ter uma olhada, não sigo, eu digo, eu digo, eu digo, eu digo, eu digo, eu digo, então, para continuar, posso terminar aqui mesmo? Espera aí, não entrou? Aí. Vamos lá. Então, pessoal, olha o que Paulo dos Caros, então, nos fala, né, já estou, crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, por qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas, 221. Não. Aí, no livro A Coragem, na fé da Vem de Carmos, a Marcelo, e a Terra de Menezes, olha o que eles nos falam, Filhos, não pergunteis o que é eterno, pelo que é transitório, embora, sobretudo, os teveses, insistem na prática do bem ao semelhança, e como é a iniciativa do perdão, na certeza de que o tempo urge, e que ao pé da vossa caminhada sobre a Terra, não tereis outro céu, que não seja da consciência tranquila, caminhais com determinação. E a Terra de Menezes. E aí, ali já era o que está expulso das nossas palestras, lá no Chico, e ela fez, quando ela fez divulgar essa minha palestra, ela fez esse texto, que eu achei maravilhoso, eu achei copiando. Por maior que seja a carga de provações e problemas que nos pedem nos homens, peguemos a fronte, caminhamos para a frente, trabalhando e servindo, amando e auxiliando, porque ninguém, nem circunstância alguma, nos pode afrontar a imortalidade, nem nos afastar da unipresença de Deus. Aí, João, esse é o Evangelho, nos fala, eu sou o caminho, a verdade é a vida, ninguém tem ao Pai a não ser doido. Aí, pessoal, para terminar, eu trouxe um texto também desse livro maravilhoso, do Carlos da Paceira, e do Dr. Bezerra de Menezes, A Coragem da Fé. Esse livro chama A Coragem da Fé. Filhos, essa mensagem tem o propósito de encorajar-nos na luta pelo ideal que abraçamos, sobre o passo da doutrina do Evangelho restaurado, que é o Espiritismo. Perceberamos, sem esmorecimento, na tarefa da própria inovação, e sem dúvidas, se vos constitui o objetivo maior da existência. De nada vale o brilho da inteligência, se o coração permanece às escuras. A reencarnação, que não promove o renascimento moral da criatura, não passa de ato que não está altura da sua transcedência e significado. O conhecimento espírita é, e sem dúvida, a melhor oportunidade de conscientização para o homem que pretende libertar esse lucrativismo, de milenar o comodismo espiritual, afastando-se, em definitivo, das sinuosas estradas da ilusão. Bom, até então, diminuído o aproveitamento das lições que lhes possibilitam o crescimento diante da vida. Refletindo, assim, sobre o teor de vossas responsabilidades, os deveres que sois chamados a cumprir na Seat, uma vez que não mais não será possível o recuo, sem graves comprometimentos de ordem carna. Não houve desde a sábia advertência que o mestre dirigiu aos cristãos todos os tempos. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu pai, que está no céu. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu pai, que está no céu. Peseira de maneiras, 1º, 29 de agosto, de 2.000. Então, é isso, pessoal, que eu queria trazer, é realmente a coragem da fé, como a gente, viu, né, através das 3ª, das 3ª revelações, né, que nos foi enviado, quanta, né, de gente que a gente perdeu, né, tudo para que a gente pudesse hoje estar, né, aqui vivendo nessa época, né, de transição, de pandemia, que a gente já sabe o que já está acontecendo, essa época, realmente, da separação do joio e do trigo, né, chegou a irmão. Então, é um alerta, né, pessoal, a gente precisa exercer a nossa coragem, a gente precisa deixar as coisas materiais, superfície de lado, e focar na nossa doutrina, focar em Jesus, focar na... Porque eu acho que você aprender, colaborar, a caridade é muito mais importante do papir, pelo nome dela, claro que existe muitas outras pessoas, mas a gente hoje procurou, a gente falou disso, então, parece que eu queria trazer para vocês, tá, pessoal? Espero que a gente tenha colaborado, aprendido junto, né, então, é isso aí. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Senhor, que ao me agradecer, eu possa ir apalmando minha mente para aguardar o anoitecer e poder fazer uma reflexão do dia que eu vivi, que eu tenha a responsabilidade para enxergar, enxergar as minhas atitudes, sejam elas certas ou erradas, que eu tenha humildade para reconhecê-las nas falhas, analisá-las ou me chamas, para que da próxima vez eu faça diferente. Essas falhas são também as do pensamento, onde não cheguei a fazer ou falar, mas pensei, repensei e mais uma vez errei. Não ofendi nem machuquei o próximo, mas somente o meu pensamento e o meu desconto e, consequentemente, a Ti, Senhor, pois somente eu e o Senhor sabemos. Sinto-me envergonhado e peço-te perdão pelo meu deslize. Que eu tenha a iniciativa de estender a mão para ajudar uma pessoa, um animal. Que eu tenha o mínimo de compaixão pelo próximo. Que eu lhe coloque em seu lugar e sinta um pouquinho da sua dor. Será que eu suportaria? Será que eu entenderia? Na maioria das vezes, não suportaria, pois cada um tem a sua bagagem. A bagagem que pode carregar. tem a história de vida que o fez chegar até aqui. E também não entenderia o porquê de tudo que está passando. Porque o que eu presencio no momento não é a única coisa. Outros fatores se desencadearam lá atrás do passado. Cabe a mim apenas levar uma palavra rica e procurar analisar o seu sofrimento naquela hora. A vida segue tanto a minha quanto a da pessoa. E com certeza, essa simples atitude marcará as duas vidas de forma positiva, desencadeando toda uma reflexão. Isso é amadurecimento e fé. Que eu possa aumentar a minha fé e confiar em ti para ter a certeza de que sou observado e intuído por ti em tudo o que eu faço. Cabe a mim procurar manter uma sintonia equilibrada para ouvi-lo e senti-lo sempre. Que eu possa ser uma mãe exemplar, um pai presente na vida dos meus filhos. Assim, honrarei a maternidade e a paternidade que o Senhor me confiou. Que eu siga os seus mandamentos. Que o meu respeito e amor por ti cresça diariamente. Que eu seja obediente e tenente a ti. Pois sei que o Senhor é o Senhor da minha vida e da vida ao meu próximo. Se eu não puder ajudar, que eu me pare. Isso já é uma grande ajuda. Pois posso expressar palavras erradas e que ferem corações. Que eu seja sábio o suficiente para sempre te ouvir e tornar e tomar as atitudes mais acertadas possíveis. O que eu não conseguir hoje, que eu tenha uma nova chance amanhã. Que eu tenha o arrependimento na medida certa para enxergar com clareza meus erros e procurar corrigir. Agradeço, Deus, pelo dia de hoje e aqui estou novamente no anoitecer me entregando a ti e contando-lhe tudo o que fiz. É um privilégio dialogar com o Senhor, Pai, pois sei que posso confiar. Sei que não preciso ter vergonha de abrir meu coração para o Senhor. Afinal, o Senhor me conhece por inteiro, por dentro e por fora. Quem não me conhece na realidade sou eu mesma. Tenho muitas falhas, Pai, mas estou aqui para lhe corrigir. Por isso, me dou de corpo e alma a ti. Me coloco a seus pés agradecendo pela minha vida e por tudo que tenho passado. O Senhor sabe. Fica comigo, Senhor. Preciso de ti. Aqui estou pronto para refusar novamente meu corpo e espírito. Me abençoe e me guie na minha caminhada todos os dias. Boa noite, Pai. Que assim seja Irmã Filomena. Então, nós agradecemos a presença de todos vocês, os nossos irmãos que também nos acompanham pela internet, o pessoal de Minas, a Marlene, a irmãzinha de lá de Minas, que ela fala que minha irmã também está aí na internet nos acompanhando, a Doarinha, a Cida, todo o pessoal. Obrigada, Ewaíra. Obrigada, querida, por vocês estarem aqui. Nós vamos passar ao... Opa, o pão falei já. Tem um pão, vocês compram o pão, gente. Na hora que eu sair da... Na hora que eu voltar do pão na descrição do pão superior, eu não quero ver o pão em cima. Que absurdo, hein? Na hora que eu voltar do umbral, eu não quero ver o pão em cima, não. Não, já estou garantindo. Então, nós agradecemos e nós vamos fazer assim, quem é... Nós vamos pedir para que no momento do... Vamos fazer a peste primeiro, depois eu falo, vai. Vamos fazer a peste final, agradecendo a Jesus por esse momento tão especial, por esses conhecimentos adquiridos, que nós possamos, Jesus, termos essa coragem da fé. Que possamos, Senhor, entender essa coragem da fé, que pode ser simplesmente uma nova ação, uma nova direção, uma nova atitude, pode ser muitas soluções diante dos problemas que nós enfrentamos. assim, Senhor, te agradecemos e te louvamos hoje e sempre. É assim, Pega meu celular aqui, gente, só tem que desenhar a internet, por exemplo. Boa noite ao pessoal da internet.